Adquira sua TAG e viaje com passe livre em todos os pedálios do Brasil. Procure o Crede Copa na Praça Desembarcador Frederico 37 e aproveite. A informação da família é que o pai e o filho foram até o Residencial Quebec, buscaram as tabas porque a casa está em construção, está aqui em construção. E aí, eles estavam lá no Residencial Quebec e uma pessoa se aproximou, o atirador se aproximou e efetuou vários disparos de armas de fogo. A gente tem tiro aqui, tem tiro aqui, tem no vidro, tem aqui no retrovisor. E acertou principalmente o filho da senhora, né? O filho da senhora, o senhor Arasco estava dirigindo o carro, ele foi alvejado na mão, mas o filho da senhora, como é o nome dele? Marcos. O Marcos, que foi atingido com maior gravidade. Eles estão no Hospital Regional nesse momento, foram levados para lá. O senhor Arasco conseguiu dirigir até o posto de saúde, lá do bairro Caramuru, pediu socorro. E então, eles foram levados para o Hospital Regional Antônio Dias, onde estão nesse momento. Esse, então, é o veículo que eles estavam, né? O veículo já está aqui na residência da família. A polícia militar está fazendo buscas para tentar localizar e prender o criminoso. Não é isso? Não é isso. A perícia fez a perícia no carro, né? Bonitinho. Fez tudo. Então, está aí. E foi recolhido, né? Pela perícia. Foi dois projetos. É dois? Mas vai dar tudo certo. A polícia fazendo o trabalho dela, vai conseguir encontrar essa pessoa que fez, cometeu esse crime. Oか... É doido... É doido... É. É só vai. É. 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 In alexa. É. 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 É.